Início da segunda divisão do Pernambucano 2019 Bola rolando para o Porto e a equipe do Ipojuca Vai na linha de fundo Não foi nada, viu o polegar, levantou Tenta o cruzamento, a bola perigosa passa Não consegue complementar ali a jogar Nem Passou como quis o jogador do Porto Boa jogada, tenta o chute e o gol Everton Gol Do Gavião Recebeu Everton, passou como quis pela marcação E bateu de canhota Mais a festa no estádio Lacerda Everton, camisa número 11 do Porto Está na frente, o Gavião tem um O Ipojuca não tem nada Marlon Tenta o lançamento, Marlon deu certo Olha o segundo do Porto, corte preciso do Silas Everton de novo Everton de novo O chute do Marlon de longe Vai na linha de fundo, cruzamento Para ninguém, o corte da zaga Sobou para o Nem, o chute Boa defesa do Gaibu no chute do Nem Índio Olha chegando a equipe do Ipojuca O chute Veio de longe Tentativa de chute do Firmino Quando encerra o primeiro tempo O árbitro Rodrigo de Lima Gavião Um Gol de Everton O Ipojuca não tem nada Rolando na segunda etapa Do jogo entre Porto e Ipojuca O Gavião que vai vencendo pelo placar de 1 a 0 Everton Tem espaço Everton Bolão para o Adão Vai passando o polegar O Adão tem todo e longe Gol Do Porto Adão recebeu com espaço Experimentou de longe Se esticou todo o goleiro Gaibu E nada pode fazer Ampliu o placar aqui no estádio Lacerdão Porto Adão, camisa número 10 do Gavião Porto 2 O Ipojuca O Ipojuca não tem nada O Juizão não deu nada Adão Tem espaço O Ixon vai tentar o chute Bateu E o gol Ixon Gol Do Gavião Ixon Na entrada da grande área Ele abriu espaço Recebeu Soltou o pé Nada pode fazer o goleiro Gaibu Se esticou todo Mas não chegou na bola Amplia, amplia o placar Gavião Tem 3 O Ipojuca Não tem nada Ixon de novo Vai arriscar o Ixon Na trave Na trave Tem espaço O Ixon Chuta, viu Nível de estreia Um resultado muito bom Um resultado onde o Porto sai Sem levar gol Com saldo contra zerado E um 3x0 Convincente Já pensando no próximo jogo Onde o Laelso vai conseguir Encaixar melhor Esse meio de campo Como ataque E poder trazer O futebol coletivo Que o time Precisa do futebol coletivo Nem sempre A estrela do jogador Que tem o pé na bola E sabe fazer Dá resultado Se não tiver o coletivo O Andrew aparece Passou bem pela marcação O Andrew Tenta o chute Apenas tiro de meta Quando encerra a partida O árbitro Rodrigo de Lima Gavião começando Com o pé direito Porto venceu Pelo placar De 3x0 Ipojuca Primeira rodada Abertura da série A2 2019 TV criativa A sua TV Na rede TV criativa .com